A questão número 1 do vestibular 2010 do Enem, ela trata sobre o que ele chama de império da técnica, ou seja, a introdução de várias técnicas que ele vai colocar no texto inicialmente na cidade, mas no fundo ele pergunta para a gente quais são os efeitos dessas técnicas para o campo. Um pouquinho de interpretação, um pouquinho de modernização agrícola, vamos fazer a questão. A questão número 1 começa com um texto do Milton Santos falando sobre o império da técnica, dizendo que a origem desse império tinha sido na cidade, no meio urbano, mas termina o parágrafo dizendo que logo em seguida essas técnicas acabaram indo para o campo. O que o Milton Santos quis dizer com isso? Ele estava tratando o processo de modernização agrícola. A pergunta é simples, é bem direta, ela pergunta qual é o efeito dessa modernização agrícola e ela especifica, ela quer as consequências socioespaciais desse processo de modernização agrícola. Na prática, então, o que a gente tem que visualizar? Que com a chegada dessas técnicas no meio rural, essas técnicas vão transformar o processo produtivo. Basicamente, duas respostas poderiam aparecer aí. A primeira, uma consequência socioeconômica negativa, que é o desemprego, o desemprego estrutural no campo, a evasão de pessoas do campo para a cidade, o êxodo rural. E a segunda, uma questão positiva, uma consequência positiva, que seria, com a chegada das máquinas, nós temos técnicas melhores, produções melhores. Então, naturalmente, nós temos um aumento de produtividade. E é isso que nós vamos encontrar no gabarito. A letra B fala exatamente do aumento da produtividade rural em função dessa modernização agrícola. Gabarito, letra B.